Bom dia, 6 horas e 31 minutos, dia 19 de agosto de 2015, estou na rodovia BR-050, sentido sul. Deslocando para São Paulo, estou falando pausadamente para fazer um teste nesse vídeo, com legenda. Tenho que falar corretamente, claro, para que o sistema reconheça o vídeo. Ou seja, a legenda. Volto a lembrar que é apenas um vídeo teste para a legenda. Obrigado, um bom dia. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fica estranho falar desse jeito, mas é o teste que quero fazer. Obrigado por compreender. Valeu, galera.